Canta aí! Uma emoção Só vejo você, só vejo você E basta um olhar, um toque, nada mais Vivendo, aprendendo e sentindo Aquilo que só você me faz Só você me faz, só você me faz Quem aprendeu, só dá voz Eu quero acordar pra vida Mas não consigo ver Porque o meu coração apaixonado Só bate se eu estiver perto de você Bora cantar! Eu quero acordar pra vida Mas não consigo ver Porque o meu coração apaixonado Só bate se eu estiver Perto de você E quando o amor toca o coração E sem querer, sem perceber A vida vira uma emoção Só vejo você, só vejo você E basta um olhar, um toque, nada mais Vivendo, aprendendo e sentindo Aquilo que só você me faz Aquilo que só você me faz Olha a branca! Só você me faz, só você me faz Em uma só voz, canta! Eu quero acordar pra vida Mas não consigo ver Porque o meu coração apaixonado Só bate se eu estiver perto de você Eu quero acordar pra vida Mas não consigo ver Porque o meu coração apaixonado Só bate se eu estiver perto de você Quero acordar pra vida Porque o meu coração apaixonado Só bate se eu estiver perto de você Eu quero acordar pra vida Eu quero acordar pra vida Mas não consigo ver Porque o meu coração apaixonado Só bate se eu estiver perto de você Perto de você